No domingo passado, no quinto prêmio, três contemplados, e um deles é daqui, ó, Silvianópolis, e a gente vai lá bater um papo com ele agora. Dá uma conferida aí. Tá aqui, pessoal, a Cris Laine, mais conhecida como a Cris do Lanche, né, Cris? Isso mesmo. Eu achei que eu tinha ganhado mil reais, já fiquei muito contente. Falei, não, eu vou investir esse mil, vou fazer dois. Mas na hora que ele falou que era 24, daí que eu pulei de alegria. E comecei a chorar, tremer, saí correndo e fui... Ah, chorei, tremi. Foi forte a notícia, hein, você? Foi, foi, sim. Tudo que eu consegui foi com muito sacrifício. Quando você vê uma coisa assim, você assusta, sabe? Nossa, eu saí tremendo, que eu tô com o nenenzinho na barriga, né, eu falei, nossa, vai fazer mal pro nenê, eu passo a nervo. Mais um momento bom pra esse prêmio chegar, né, Nil? Isso, foi pra ajudar a comprar as coisinhas do bebê. Até no começo que eu descobri que eu tava grávida, eu fiquei muito nervosa, porque ao caso disso, né, eu falei, nossa, e agora? Já tô devendo demais. É verdade, não deixe colaborar, porque o seu dia sempre chega. E tenha fé em Deus que vai chegar o dia. Já estamos aqui na padaria Silva, ao meu lado o Cid, ele que vendeu o Super Minas Contemplado pra Cris Lane. Pode chegar aqui a partir das seis da manhã até as dezenove horas da noite, nós estamos aqui. Tá certo, gente? Essa daqui é a Cris, então, na cidade de Silvianópolis e o Valdeir Lima agora tá lá na cidade de Muzambinho com mais um Contemplado do quinto prêmio. Confere aí, vai. Muito bem, Rodrigão! Nós estamos agora aqui em Muzambinho. Olha só a felicidade dessa pessoa aqui, ó. Ailton! Ele tem 28 anos e, olha, tá levando 24 mil reais. Ailton, no momento você tá desempregado. No momento, sim. Eu fiz alguns cursos aí, mas no mercado tá um pouco difícil, né? Aí agora eu vou ter que pagar um cafezinho aí pra dar uma ajuda aí na faculdade, no dia a dia, né? Agora com o ganho agora que vai me ajudar a concluir a faculdade, né? Porque eu já tô no quinto período, são dez períodos que eu ganhei, já dá pra me concluir a faculdade, né? Mudou totalmente a minha vida. Me deu praticamente o restante da minha faculdade, né? E foi o pai Nelson que vendeu o Super Minas Cap para o filhão Ailton. Vem pra cá, Nelson! Olha o Nelson aí! Olha a felicidade, pai, filho, vendedor e contemplado. Você esperava que um dia você iria vender o Super Minas Cap premiado pro seu filho, meu querido? Não esperava, mas graças a Deus veio essa surpresa. Eu sempre acreditei, né? Só que assim, o foco principal meu era ajudar a instituição do câncer e o Hospital de Alfenas. E as pessoas que estão colaborando, comprando, que continuem sempre comprando, porque um dia vai ganhar também. Tem que confiar. Vai você daí, Rodrigo! Meu querido Valdeire, estamos agora na cidade de Pouso Alegre, ao lado dessa moça super simpática aqui, sorridente. Tá um pouquinho nervosa, Rosane? Com certeza! Tá nervosa por quê, mulher? Ai, tem vergonha de aparecer na televisão. Ah, larga a mão disso! A Rô tá dividindo o quinto prêmio também, tá trazendo pra casa 24 mil reais. É muito bom, né? Não esperava esse dinheiro. O que você acha desse trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Super Minas Cap em prol dos pacientes oncológicos? É bom, porque ajuda o pessoal. Um tratamento de câncer deve ser muito caro. E é uma coisa muito bonita, é um gesto muito bonito de ajudar o hospital. A gente tem que comprar, ajudar o hospital também. Quantos Super Minas Cap você já comprou na vida? Um só. E foi o contemplado? Foi. Bom pessoal, e aqui na Olavo Gomes, bem em frente ao Itaú, você encontra o Silvestre e o José de Paiva, eles que venderam o Super Minas premiado no quinto sorteio do domingo passado. Mais um prêmio aqui pra cidade, né Zé? Mais um prêmio pra cidade. Já foram quantos entregues aqui? 32 prêmios, só que nesse ponto.